Galera, nesse próximo domingo a gente vai ter maratona de praga, essa que é a última chance para os atletas conquistarem o índice para os Jogos Olímpicos de Paris. A gente vai ter por lá dois brasileiros, o Endel Jerônimo e a nossa grande Graziela Izarris, esposa do Danielzinho, eles vão pra cima tentar o índice para os Jogos Olímpicos de Paris. Eu quero trazer tudo o que vai rolar nessa prova, start list, horário, link pra assistir e tudo mais você vai saber agora. Fala galera, eu sou o Renan Telles, treinador e atleta e hoje é dia de hashtag notícias especial aqui da maratona de praga, essa prova que acontece nesse próximo domingo e com certeza vai pegar fogo. A gente tem brasileiros tentando o índice e não só brasileiros, mas todos os atletas que ainda não conquistaram de todo mundo, então vai ser uma prova muito forte e essa é a última oportunidade que foi estendida pela World Athletics agora para os atletas conquistarem nesse próximo domingo, fechou? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou trazer todos os detalhes para vocês, mas antes de tudo eu peço que por favor você deixe o seu like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de claro, ativar todas as notificações para vocês não perder nem nada, fechou? Então é isso e bora para o conteúdo que está top. Bom galera, bora começar falando da prova fêmea que a gente tem duas atletas principais nessa prova. Começando com ela, essa atleta aqui da Etiópia, a grande Buzo Neshi Getachew, galera da Etiópia, que tem como melhor marca na maratona, 2.19.27, ela que venceu a maratona de Frankfurt no ano passado. A gente também vai ter essa braba que é do Quênia, a Dorcas Jepschirche, que tem 2.20.02, ela que também venceu a maratona de Hamburgo no ano passado. Então essas duas atletas com certeza vão brigar pela vitória e eu tenho certeza que vai sair grandes marcas por lá. E o objetivo delas é tentarem quebrar o recorde da prova que pertence a ela, a braba, a grande Lona Salpeper, galera, que fez 2.19.46 lá em 2019. Então a gente pode esperar uma grande prova e quem sabe até recorde do percurso. E claro que a gente vai ter brasileira nesse bolo aí. Como eu disse, a grande Grazia Elisarri, esposa do Danielzinho, vai estar participando por lá. Ela que participou da sua primeira maratona lá em Valência no ano passado, ela que não estava treinando específico para a maratona e mesmo assim saiu quebrando vários recordes aí até o quilômetro 30 quando ela acabou ali sentindo alguma coisinha, mas completou a prova e ainda fez a sua estreia na maratona com a marca de 2.42.48. E ela vai para cima do índice dos Jogos Olímpicos, essa marca que é de 2.26.50. Então bora torcer muito aqui para que a nossa grande Grazia consiga atingir a sua melhor performance e também consiga atingir o índice para os Jogos Olímpicos de Paris. Então 2.26.50 é o tempo que a Grazia precisa fazer para se classificar para os Jogos Olímpicos. Então bora torcer bastante, bora colocar forças positivas para que a nossa Grazia atinja esse grande resultado. Bom galera, passando agora para a prova masculina que tem 4 atletas da Etiópia que voam demais. Puxando a lista a gente tem ele, o grande Herpaz Anegaça que tem 2.3.40, o Lemibber Hanou que tem 2.4.33, o Abebe De Gefa galera que tem 2.4.51 e também o Albarnet Dego galera com 2.4.53. E claro que a gente também vai ter ele, o nosso grande brasileiro, o Ender, o Jerônimo galera que fez a sua estreia na maratona no ano passado, ele que fez a marca de 2.16.20 ele acabou sentindo um pouquinho ali durante a maratona, né? E infelizmente não conseguiu sair para o tempo que ele estava correndo. Lembrando que ele correu na faixa de 2.8 por muito tempo na sua maratona. Mas bora torcer bastante. Lembrando que o Ender Jerônimo foi para o Kenya, ficou 5 meses por lá fazendo uma grande preparação. Então com certeza ele está bem treinado e vai para cima do índice. Lembrando que no masculino o índice é de 2.8.10. Então bora torcer bastante para que o nosso grande Wendell consiga atingir o índice e também acompanhe o Danielzinho lá nos Jogos Olímpicos de Paris. Então bora aqui colocar muitas forças positivas. O nosso grande Wendell que fez um grande trabalho no Kenya, ficou 5 meses por lá treinando. Então sim, ele merece toda a nossa torcida que ele consiga atingir o índice na maratona de Praga neste domingo. Bom, aí você me pergunta, Renan, onde que vai ser transmitido? Qual que vai ser o horário? A gente vai conseguir assistir? Sim, galera, a transmissão será gratuita pelo YouTube a partir das 4 horas da manhã, horário de Brasília. Eu vou deixar o link aqui na descrição, vai ser direto pelo canal do YouTube da organização. Então já coloca na sua agenda a partir das 4 horas da manhã, horário de Brasília, pelo canal do YouTube da organização. Como eu disse, o link vai estar aqui na descrição. Então coloca no calendário aí, coloca o despertador para tocar para a gente torcer bastante para os nossos brasileiros conseguirem atingir o índice nessa maratona. Bom, galera, eu quero saber de você. Qual que é a sua opinião sobre essa maratona? Será que os nossos brasileiros vão conseguir atingir o índice? Será que eles vão conseguir quebrarem os seus recordes pessoais? Vai colocando aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa o seu like por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e, claro, ativar todas as notificações para vocês não perderem nada. Nos encontramos no nosso próximo vídeo. E eu espero que seja com uma boa notícia com o índice para os nossos brasileiros. Fechou? Então é isso, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo. Corra para o sucesso. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho